Olá, tudo bem? Como você tem passado? Como tem sido os seus dias? Tem mantido o distanciamento social? Lembra que estamos num tempo diferente, né? Estamos vivendo um novo tempo, fazendo história. Não esquece disso. Tem lavado as mãos, né? É fácil resolver isso. Se a gente fizer tudo bem certinho, o mais rápido possível isso acaba e o mais rápido possível a gente volta à rotina normal, né? Então, lavar as mãos sempre com água e sabão, ficar em casa. Só sair realmente se for essencial e necessário. E se porventura precisar mesmo sair for inevitável, precisa utilizar a máscara, né? E do jeito correto, cobrindo a boca e o nariz. Não pode usá-la, por exemplo, com o nariz. Amostra, senão não resolve nada, né? Fazendo tudo isso, tenho certeza que já já tudo se resolve e a gente volta à nossa rotina. Eu sou a professora Ana Carol e eu vou estar com vocês hoje numa aula, que é a aula do projeto Mãos na Massa. E eu estou com o componente de língua estrangeira. Prof, nós vamos falar inglês? Espanhol? Árabe? Não. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas e eu vou te contar algumas coisas que acontecem pelo mundo aí, acerca de um determinado tempo. Antes da gente começar, eu vou pedir por gentileza para você pegar o seu material e fazer a anotação dessa aula de hoje. Então, olha lá, eu já deixei prontinho ali para você só copiar. Vamos colocar a data de hoje, como de costume, e vamos lá colocar Mãos na Massa, língua estrangeira. Eu vou te dar um tempinho. Faz isso. Mãos na Massa Mãos na Massa Mãos na Massa Mãos na Massa Muito bem. Fez o seu registro. Deixe os seus materiais aí próximos a você. Quando a gente for utilizar, eu vou avisar, tá bem? Sente-se confortavelmente para a gente poder iniciar, então, com a nossa aula. Então, vamos lá. Vamos começar vendo quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula. Fica tranquila, eu vou repetir várias vezes todos os materiais que nós vamos usar. Olha, eu vou te avisar agora e depois, num outro momento, a gente vai repetir tudo novamente. Não precisa ficar ansioso ou ansiosa, querendo correr pela casa para buscar tudo, tá bom? Como eu falei, o importante é você prestar bastante atenção para que quando você estiver com os materiais reunidos, possa fazer tranquilamente. Então, olha lá. Nós vamos precisar de folhas de sulfite diversas, só aquelas que você tiver aí na sua casa que possam ser utilizadas. Nós vamos usar também retalhos de tecido. Então, nesse momento é importante você perguntar para um responsável qual é o tecido que você vai poder utilizar. Eu vou te explicar depois tudo direitinho. Vamos precisar de papelão, então, você vai reaproveitar alguma caixa, alguma que tem aí na sua casa que possa ser reaproveitada ou aquelas que a gente costuma trazer do mercado com as compras. Vamos usar tesouras sem ponta, sempre, né? A tesoura sem a ponta, para não ter nenhum problema. Pincel. Vamos precisar também de tinta para tecido e aguache. Fica calmo que eu vou te explicar tudo depois. Nós vamos usar também tampinhas diversas. Tampinhas de garrafa PET, tampinhas de produtos de limpeza, as que você tiver aí na sua casa disponível. Pede ajuda para o responsável que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Embalagem, eu vou sugerir para você aqui. Aquela dos ovos, onde eles vêm arrumadinhos quando chegam no mercado. E as de isopor, que são aquelas que normalmente a gente traz algum produto da rua. Normalmente um alimento. E aí ela vem numa embalagem de isopor. A gente vai utilizar também. O rolo do papel higiênico, que é aquela parte final, né? Que sobra quando o papel higiênico termina, sobra aquele miolinho. É aquele que a gente vai utilizar. Esse grupo de materiais que eu te mostrei. Esse que eu selecionei aqui com o tracejado vermelho, que eu destaquei. São os que você vai precisar aí, com certeza, para poder desenvolver a atividade que a gente vai fazer. As outras são sugestões que eu estou te dando. E eu também, ao longo aí da nossa atividade, vou te mostrar que existem outras possibilidades. Mas o importante é ter esse primeiro bloco aí para poder desenvolver tudo. Vamos lá, então? Tá curioso para saber o que a gente vai fazer? Ficou? Tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar com a atividade de verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que eu gosto muito e acho que você também deve gostar. Você já parou para pensar um pouco sobre as suas roupas? Sobre os acessórios que você utiliza? Você gosta de usar chapéus, boné, brinco, pulseiras, enfim, diferentes tipos de acessórios? Você gosta de escolher as suas roupas com bastante calma? Você gosta de combinar as cores? Tem cores que você gosta mais, cores que gosta menos? Ou não? Ou você não é muito preocupado com isso? Gosta de usar o que é necessário para ficar bem, para se aquecer ou para poder sair, sem precisar ficar se preocupando muito com isso? Quem é você? O que gosta muito? O que não gosta? O que se preocupa um pouco? O que se preocupa excessivamente? Que é sempre estar com tudo combinando e na moda? Elas falam sobre você? Elas refletem quem você é? Essas roupas falam sobre a sua personalidade? Se você é divertido, tímido, curioso? Será que uma roupa é capaz de fazer isso? Pensa um pouquinho sobre isso. A gente já falou sobre os tipos que você gosta de usar. Pensa um pouco sobre eles aí. Começa a lembrar do seu guarda-roupa e vai pensando sobre quais são os tipos de roupas que você costuma usar e que você gosta. Ou também aquelas que você gostaria de utilizar, né? Sabe por que a gente está falando sobre isso? Eu acho que você lembra que nós já tivemos uma aula que falava, né? Sobre roupas e acessórios. Mas especialmente falava sobre as roupas e os acessórios típicos de cada povo. Por quê? Porque roupas e acessórios falam muito a respeito de um povo e da sua identidade. Então olha só. Quando a gente está usando uma roupa, ela está falando um pouco sobre a gente. Quem nos olha pode entender um pouco sobre nós. Claro que isso hoje em dia não acontece tanto. Porque as roupas acabaram que ficaram todas muito parecidas em todos os lugares do mundo. Mas houve um momento em que cada tipo de roupa, cada traje utilizado em cada país, em cada lugar, falava um pouco sobre cada povo. Por isso que elas eram tão importantes. E será que hoje também não é assim? Será que as roupas também não falam um pouco sobre cada lugar? No Brasil, por exemplo, são tantos lugares diferentes. Aqui onde a gente vive, no Paraná, em especial em Curitiba, faz um frio quase o tempo inteiro. Então o nosso guarda-roupa não é, por exemplo, como o de quem mora na Bahia. Que tem um calor, tem praia, tem um outro clima. Então a gente já consegue perceber um pouco essas pequenas diferenças. Pensa sobre isso. Agora eu quero que você veja um vídeo que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o que é uma estampa étnica. Vai pensando sobre isso e a gente já volta a conversar. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um quadro novo aqui no canal, que é o que é. Na verdade, não é um quadro tão novo. Porque o que é, eu vou falar sobre algumas tendências, alguns estilos. Já faço isso aqui no canal, né? Tem alguns vídeos aí, como estilo swag e tal. Vou até deixar o do estilo swag aqui em cima. Mas agora eu resolvi dar nome aos bois. Então, esse vai ser um quadro aqui no canal, o que é. E no que é de hoje, a gente vai falar o que é a estampa étnica. A estampa étnica é qualquer estampa que remete a uma outra etnia, uma outra cultura, um outro país. E aí, isso, essa estampa é cultura lá. Faz parte da etnia deles. E aí, a gente de outros países, né? Pega essa estampa e começa a usar. Ou seja, isso é estampa étnica. E as estampas étnicas mais conhecidas, mais faladas, mais usadas, são as africanas, as turcas, as indianas. Eu confesso que eu curto muito as estampas meio chilenas. E elas são as estampas meio latinas. Cara, eu me amarrei demais nas estampas daquela parada. Então, isso é estampa étnica. Teve um vídeo aqui no canal, na verdade, dois vídeos do Tendência de Inverno 2018, que eu mostrei duas lojas que tinham essa estampa. Cara, e essa estampa, ela é muito maneira. Por quê? Ela acaba sendo uma estampa temporal. Porque, né? Como é uma estampa de uma cultura, de um país, lá eles estão usando sempre. Então, você ter uma estampa dessa, não é uma estampa que sai de moda e tal, porque eles usam lá sempre. Claro que existem, né? Às vezes, umas estampas que ficam mais em alta e tal. Um estilo de estampa étnica que fica um pouco mais em alta. Mas, isso não tem problema você ter uma e você usar em qualquer momento. É uma ótima opção de estampas, né? Pra você sair ali do liso, sair do óbvio. E sair do estampado. Às vezes, sei lá, o estilo essa que eu tô aqui do Game of Thrones, acaba sendo uma estampa um pouco mais estilosa. E essa estampa, ela pode aparecer numa peça inteira ou só num detalhe. Um detalhe no bolso, um detalhe na manga. Eu tenho visto bastante esse estilo de estampa com um detalhe na manga. Tem até tênis com essa estampa étnica. Cara, achei muito maneiro. E tem até sapato, cara. Sapato com estampa étnica. É bem estiloso, é bem diferente. Mas, pra galera, né? Que curte usar uma peça ou outra diferente. Claro, né? Que você não vai fazer uma mistura, né? Usar vários tipos de estampa étnica. Enfim, esse vídeo é só pra falar o que é estampa étnica. Beleza? Tchau! Então, viu só um pouco sobre o que é uma estampa étnica? Como elas falam sobre um determinado povo? Fazem parte da cultura de diferentes povos, né? E a gente foi incorporando no nosso guarda-roupa. Lá no seu guarda-roupa tem algum tipo de estampa que é étnica? Que pode ser atribuída a algum povo? A algum país? Depois você vai lá e olha. E depois conta pra alguém sobre essa roupa que tem uma estampa étnica. Hoje nós vamos falar sobre estampas. É o nosso tema em especial. E vamos falar mais de estampas africanas. Então, a gente vai viajar pro continente africano. Eu tenho certeza que você conhece um pouco das estampas africanas. E nós vamos conhecer uma determinada estampa, um tipo específico, porque são muitos, né? Então, como eu disse agora há pouco, nós vamos para o continente africano. Em especial, nós vamos pra essa cidadezinha ali que eu estou apontando no mapa, chamada Gana. Esse pedacinho ali do continente africano. Não esquece nunca, né? Que o continente africano é composto por vários países, né? Ele não é um único país. São vários países que compõem esse continente. E hoje, em especial, a gente vai pra esse país específico que é Gana. E vai conhecer um pouquinho sobre uma das estampas de lá. Em especial, a gente vai pra essa região aí, ó, que eu separei. Que é a região achante. Que num outro momento da história, pertencia a um povo que era denominado o povo achante. Hoje, com a modernidade, contudo, ela é conhecida como região, mas tem várias outras cidades que a compõem com outros nomes. Não mais como achante. Mas o povo achante foi muito importante pra essa região. Então, olha lá, algumas informações sobre esse povo. Uma característica, né? Do povo africano é sempre o colorido, né? Sempre essa alegria, a dança faz parte disso. Esse povo, em especial, ficou conhecido porque era muito disciplinado. E era muito bom na questão militar. Com as guerras. E por isso conquistou muitos territórios a partir disso. Mas, principalmente, porque seguiam bem as regras, né? Então, eram muito disciplinados com tudo isso e por isso acabaram conseguindo várias coisas. Esse povo tem um patrimônio cultural imenso. Eu separei só uma coisa deles. Que é o que a gente chama de Adinkra. Adinkra é uma espécie de linguagem. Então, é uma forma de comunicação. A palavra significa adeus à alma. E Adinkra é um conjunto de símbolos que são estampados em tecidos, esculpidos em peças de ferro, de madeira ou de cerâmica. É um conjunto de símbolos bem extenso. Tem mais de 90. É uma linguagem, uma forma de comunicação. Por quê? Um único símbolo tem um significado e a junção de alguns símbolos também pode ser atribuído um novo significado. Então, é uma forma de expressar alguma coisa que eu quero, né? Que eu gostaria de passar imprimindo isso no tecido, na madeira, no ferro. Então, eles usavam esses símbolos para também se comunicar. Em especial, eles usavam esse material que a gente está vendo aí, ó. Que é uma espécie de carimbo. Eles são estampados todos à mão por meio de selos. Que nada mais são do que carimbos. E que são esculpidos em cabaças e mergulhados em uma tinta vegetal. A cabaça é um fruto, né? E é a partir dela que eles conseguem esculpir esses símbolos. Aqui, talvez, você já tenha visto o que a gente chama de cuia. Para tomar o chimarrão ou tereré. Que é feito, em muitas vezes, da cabaça. O material é o mesmo. Se você não viu, quando puder, estiver navegando na internet, Dá uma pesquisada que você vai poder ver. Sempre com o acompanhamento do responsável. Não esquece. Então, o que eles fazem? Esse carimbo. E aí, mergulham em uma tinta vegetal. Que é produzida a partir de frutos, de carvão, principalmente. Para poder chegar a essa coloração. Que, normalmente, é um marrom escuro, um preto. E aí, ele começa a carimbar o tecido. Olha lá como fica interessante, né? A composição dessas estampas, como é interessante. Então, olha lá. Mais um pouco. E aí, basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje. Claro que não com essa riqueza de detalhes que tem o adinkra feito lá na região de Gana, na África. Mas nós vamos chegar bem perto disso. Então, olha só. Esses símbolos são estampados nos tecidos que eles usam. Que fazem para as suas roupas. E como a gente conversou, falou um pouco sobre a identidade. Eles trazem alguma mensagem. Porque cada um desses símbolos tem um significado. Eles não são apenas pensados a partir da criatividade, por exemplo. Eles foram feitos e elaborados para trazer alguma mensagem. Então, esse, além de ser um tecido estampado, lindo. Ele também tem algumas mensagens. Porque cada símbolo traz um pouco disso. Então, olha lá mais um pouco. Para você entender como é isso. Então, eu posso fazer um conjunto de símbolos e aí, a partir disso, produzir uma estampa. Ou eu posso apenas utilizar um único para poder fazer o tecido. E aí fica a critério. Olha que riqueza para poder combinar esses símbolos, as cores. Então, percebam bem como há uma riqueza com as cores combinando com esses símbolos. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai combinar esses símbolos, estes carimbos que nós vamos produzir, para poder customizar. Você já ouviu essa palavra? Ela anda meio na moda ultimamente. Todo mundo fala sobre customizar uma roupa, customizar alguma coisa para usar como decoração na sua casa, no seu quarto. Tem sido um termo muito utilizado. Ele significa, basicamente, atribuir caráter individual, pessoal ou particular a alguma coisa. Personalizar. Já pensou, então, que os tecidos lá, carimbados, estampados com a dinta, cada um é de um jeito? Cada um é especial, é individual, é personalizado. Porque ele é feito a partir da combinação daqueles símbolos. Customizar é isso, né? É dar um caráter pessoal, personalizado. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma transformação em um espaço, como o meu quarto, por exemplo, eu estou dando uma personalizada. Ou seja, eu estou deixando aquilo do jeito que eu gostaria que ficasse. Vamos lá, então. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa, né? Vamos, então, agora fazer, efetivamente, o que nós nos propomos. Que são os carimbos para que a gente possa colocar ou em uma folha ou em um tecido. O tecido você precisa perguntar para um responsável para poder ver qual é o que você vai poder utilizar. Primeiro, conversa com ele. Olha só o que eu fiz aqui. Preste atenção. Eu preparei todo o espaço que eu vou trabalhar, tá vendo? Então, eu forrei a superfície da mesa. Por quê? Porque quando a gente vai mexer com tinta, com algumas coisas que podem sujar, é importante que você garanta um espaço onde esteja protegido, para que se você sujar alguma coisa, não tenha problema depois na hora de fazer a higiene. Mais uma vez, a importância de você chamar um responsável para te ajudar com tudo isso, para preparar este espaço, para ficar tudo organizado. Eu, no caso aqui, usei papel para forrar a mesa. Mas, se na sua casa tiver um plástico ou um tecido que possa ser utilizado para esse tipo de coisa, você pede ajuda para o responsável e coloca ali naquele espaço onde você possa ficar. E ache o lugar melhor, né? Pergunte onde é o melhor lugar para que você possa fazer esse trabalho, tá bom? Então, avisa lá o responsável que vai ter tinta e que você pode fazer sujeira. Então, precisa de um lugar bem confortável e também onde você possa fazer esse tipo de sujeira, tá bom? Olha só. Então, para começar a gente iniciar pensando nos carimbos, eu vou te ensinar a fazer um carimbo, tá? Depois eu vou te dar outras ideias de como é que você pode também carimbar. Então, eu separei os materiais que a gente já tinha visto lá no começo. Para agora, para começar, lembra que eu falei para você sobre o isopor? Então, olha só. Eu trouxe uma tampa de uma das embalagens que tinha lá na minha casa e reaproveitei. Deixei lavado, bem bonitinho para poder usar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó. A gente vai colocar, então, no próprio isopor, vai fazer um desenho. O desenho que você quiser. Então, olha só. Eu vou usar mais formas geométricas e desenhos que são aqueles mais fáceis. Então, dá uma olhada. Eu fiz ela aqui na minha tampa. Um coração, um triângulo e um losango. Então, eu tenho três tipos de desenhos que eu vou poder usar nos meus carimbos. Fiz o desenho usando o lápis normal, né? Não precisa de nada demais. Pronto. Deixei o desenho marcado. Aí, o que a gente tem que fazer, então, para tirar ele daqui? Recortar. Então, é a hora que a gente vai pegar a tesoura para poder recortar. Em especial, agora, eu vou usar o losango. E aí, eu vou fazer o recorte. Então, você vai lá com a sua tesourinha sem ponta, com cuidado, e vai recortando. O isopor tem uma característica de ser bem fácil de cortar, de manusear. Então, ele não é difícil para cortar. E aí, você vai cortar o seu losango. Olha lá. Então, agora, já cortei aqui, ó. Estão vendo? Então, peguei o isopor, que eu já tinha marcado, e cortei, ó. E aí, eu cortei o losango. Olha lá. Então, o losango está cortadinho. O que a gente vai fazer agora? Por isso que eu também pedi papelão. A gente vai pegar um pedacinho de papelão. Olha lá. A prof pegou um pedaço de papelão. Cortadinho. E aí, a gente vai colar este isopor em cima. Então, a gente vai pegar a cola. Vai passar cola ou no isopor ou no papelão. E vai colar neste pedaço de papelão que a gente utilizou. E aí, vai esperar secar, né? Então, esse momento, depois que você colou o isopor aqui, você precisa esperar um pouco para a cola secar. Enquanto o carimbo está lá secando, que a gente passou a cola, olha só o que a gente vai fazer. Eu peguei um pedaço de papel, né? Um papel que eu tinha na minha casa já, que é esse papel que a gente chama de pardo. Ou você pode pegar uma folha de sulfite, um pedaço de papel que esteja disponível para você utilizar, porque a gente vai usar a tinta. Então, olha só. Eu já comecei o meu trabalho, para você começar a ter uma ideia do que vai acontecer. Tá vendo? Fiz muito parecido com as estampas na dinkras. Você percebeu? Só que eu usei outras formas. E aí, eu vou te mostrar as outras dicas de usar o carimbo. A que eu mostrei. Fazendo com o isopor, você pode fazer formas diferenciadas. Mas, por exemplo, para um círculo, você vai usar a tampinha de garrafa. Que já é um círculo e aí você vai usar como carimbo. Então, não precisa produzir o círculo, por exemplo. Você pode usar também pedaço de papelão. Da mesma forma que a gente fez com o isopor. Ai, não tem isopor aqui na minha casa, prof. Posso usar o pedaço do papelão? Pode. Olha só. Eu fiz até um molde também com um pedaço de papelão. Fiz o desenho de um pássaro, né? Só esse desenho. Não pode ter detalhes aqui no meio. Porque na hora do carimbo não vai aparecer. E aí, usei para carimbar também. Feito isso, vamos então começar a nossa atividade. Olha só. Então, com o papel, o que a gente vai fazer? O carimbo que eu fiz com o losango, ó. Já está pronto e já colou. Ou seja, não vai se mexer quando eu for fazer o carimbo. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar a tinta guache. Eu vou usar a tinta preta, já que eu comecei aqui com tinta preta. Você pode usar as cores que quiser. Vai ser uma boa hora para usar a imaginação. Então, você pode fazer aí uma composição com as cores que você mais gosta. Para depois colocar, quem sabe, isso como um quadro. Ou algo que vai enfeitar o seu quarto. Ou algum espaço da casa. Ou alguma coisa que você possa dar de presente para alguém. Então, ó. Eu coloquei um pouquinho de tinta aqui nesse pratinho. Aí você pode encontrar um recipiente que o adulto, né? Que o seu responsável deixar você utilizar. E aí a gente vai mesmo fazer um carimbo. Você já usou um carimbo? Lembra como é? Então, ó. Vou pegar o carimbo que eu já fiz, o losango. E vou passar na tinta preta, ó. E aí, mergulhei na tinta preta. Aí, você pode usar um pincel, ó. Vou usar esse pincel aqui para espalhar essa tinta em cima desse pedacinho de isopor. Olha o cuidado que você tem que ter agora. Não é para passar tinta no papelão. É para passar apenas no isopor. Tá vendo? Então, não pode passar em todo o seu carimbo. Só ali onde tem o desenho que você fez do isopor. No caso da profe aqui, eu fiz um losango. Então, eu passei a tinta só ali. Tá vendo? Pronto. O carimbo está pronto. Agora é só carimbar. Então, a gente vai pegar a folha. A minha já tem alguns carimbos, ó. Que eu fiz com tampinha. Esse outro aqui eu fiz com o rolo do papel higiênico. E esse outro eu usei uma tampinha da tampa de outra tinta que eu tenho. E aí, eu vou fazer o carimbo, ó. Você segura e vai carimbar em cima do papel. Segura um pouquinho e tira. Segura um pouquinho e tira. E vai fazendo isso até você perceber que a tinta já não está mais tão certinha. E aí, quando você vir, você vai ver que o carimbo ficou lá marcadinho no seu papel. E aí, você faz quantos você quiser. Nesse meu pedaço de papel, eu carimbei várias vezes em fileira. Você pode carimbar algumas vezes. Pode fazer um maior e carimbar apenas uma vez. Você é quem escolhe a forma como vai fazer. E aí, você vai carimbando, sempre mergulhando. Só o isopor na tinta. Ajuda com um pincelzinho lá. Pode ser o seu dedo também, se você quiser. Não tem problema. E aí, deixa todo o isopor apenas com a tinta espalhada. E volta lá no seu papel. E vai fazendo os seus carimbos. Um depois do outro. Sempre um depois do outro. Da forma como você quiser. Você que vai decidir como isso vai ficar aqui no seu papel. Para o papel, eu usei a tinta guache. Então, olha só. Depois você coloca para secar e deixa lá separadinho. Não pode colocar nada em cima para não manchar. Deixa separado e depois ele vai secar. Lembra, então, que a gente viu que os símbolos adincras são colocados e estampados em tecido. Por isso que a gente falou lá no começo para ter tinta para tecido. Se você for fazer isso, eu vou te dar algumas dicas. A primeira, é claro, é que você precisa de tinta para tecido. Então, vai precisar pedir para um responsável que providencie essa tinta que é especial. Por que não pode ser qualquer tinta, prof? Porque se eu colocar, por exemplo, tinta guache no tecido, quando eu lavar, aquela tinta vai sair. Então, ela não vai ficar com a estampa lá no tecido. Por isso que precisa ser essa que é específica para tecido. Então, precisa pedir a ajuda do responsável para a gente auxiliar com isso. Aí, eu vou te dar uma dica. Você vê com o seu responsável se existe uma máscara. que é esse novo acessório que a gente tem utilizado tanto e já faz parte do nosso visual, né? Quem que não quer combinar sua máscara com a roupa que está utilizando, né? Para não ficar tão diferente. Então, eu peguei uma máscara que é branca. E aí, eu fiz alguns carimbos, ó. E esse carimbo que eu fiz tem um formato de peixe. Então, eu fiz esse peixinho. E aí, eu fiz um pouco menor para poder caber na máscara, porque a máscara não é tão grande. E aí, eu vou te mostrar como é que a gente vai carimbar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar o carimbo na nossa máscara. Eu já fiz alguns e vou mostrar como a gente vai fazer o próximo. Então, a gente vai pegar a tinta para tecido. Eu escolhi essa cor azul. Ela é muito parecida com a tinta guache. Só a composição dela que é diferente para ela poder fixar no tecido. Já coloquei um pouquinho aqui no meu prato, ó. De tinta azul. E aí, o meu peixinho, ó. Viram que ele já está até azulzinho? Porque eu já fiz alguns carimbos aqui. Aí, eu vou pegar o pincel. E vou passar só no isopor, ó. Lembra que não é para passar por tudo. Só onde eu coloquei o isopor. Passa com cuidado, ó. Terminou. A gente vai carimbar. Aí, é só escolher na máscara onde é que você vai fazer o carimbo. Então, viram que eu já coloquei alguns peixinhos por aqui. Vou fazer um mais aqui no meio da minha máscara. Então, vou arrumar o tecido. E vou colocar o carimbo aqui em cima. Segura um pouquinho. E tira. E aí, quando você tirar, o carimbo vai estar com a forma do peixinho. Então, ó. Esse aqui é o que eu acabei de fazer. Com a tinta para tecido, a gente não consegue carimbar várias vezes sem colocar novamente tinta. Então, para fazer outro peixinho, eu preciso novamente pegar a tinta e espalhá-la aqui, ó. Tá? Para daí poder fazer um novo carimbo. Diferente da tinta guache no papel. Porque o tecido tem uma outra composição. E ele absorve mais a tinta. Diferente do papel. E aí, por isso, cada vez que eu for fazer este carimbo, eu tenho que passar tinta novamente. Vou fazer mais um para você observar, ó. Coloca lá. Escolhe o lugar. Segura um pouquinho. E daí, retira com cuidado e o seu peixinho fica lá, bem bonitinho, na sua máscara. Sempre com a ajuda de um responsável, você vai poder carimbar. E aí, você precisa pedir ajuda para qual é o tecido que você pode carimbar. Pronto. Então, a gente terminou. Só que a gente precisa colocar também para secar. Então, você deixa lá em um lugar. Porque a tinta também precisa secar. E com cuidado para que ela não manche uma outra parte do tecido. É só deixar lá quietinha que ela vai secar. Vou te dar outra sugestão de outro carimbo que eu fiz. Olha só. Eu fiz um carimbo com um bigode. Vai ficar divertida a minha máscara agora, né? Vamos fazer a mesma coisa. Ó, peguei uma máscara. Eu estou usando máscaras brancas porque é o que tinha lá na minha casa. Você pode usar alguma que for autorizada aí para você. Que não tenha nenhuma estampa ainda, tá bom? E aí, ó, eu vou colocar esse bigode bem aqui no meio da máscara. Então, olha lá. O carimbo que eu fiz do bigode. Então, eu fiz a forma do bigode no isopor e colei no meu papelão. E aí, ó, tem que deixar o tecido bem lisinho quando você for fazer o carimbo. Para não ficar nenhuma marca. Então, você acerta lá o tecido bem direitinho. Pega lá o seu carimbo do mesmo jeito. Passa a tinta. Eu vou fazer o meu bigode preto. Se você quiser um bigode colorido, não tem problema. Já coloquei a tinta para tecido ali. E aí, você vai espalhar pelo isopor, ó. Só no isopor. Não esquece, tá bom? Que não é para passar no papelão. Porque senão o carimbo não vai funcionar. Colocou lá. A gente vai, então, fazer o carimbo. Acerta bem. Presta atenção na forma como você vai fazer esse carimbo. Para não ficar de ponta cabeça ou coisa assim. Deixa o tecido bem lisinho. Coloca lá. Segura um pouquinho. Para poder garantir que o carimbo ficou bem certinho. E aí, tira com cuidado. No final, você vai ver que o carimbo ficou lá certinho. Mesma coisa. Coloca para secar. Sempre deixa em um lugar quietinho lá para poder secar. Tá bom? Vou te dar mais algumas ideias. Por exemplo, para você fazer um quadrinho. Para colocar em algum espaço da sua casa, do seu quarto. Ou, quem sabe, presentear alguém da sua família, né? Deixar aí separadinho. Quando pudermos nos encontrar, você poder levar. Com um material bem simples, que é papelão. Então, olha só. Eu escolhi um papelão um pouco mais resistente, né? Para garantir que não fique todo molenga. Que era uma caixa que eu trouxe do mercado com as contas. Aí, eu só pintei ela com a tinta, nesse caso, laranja. Aí, eu dei uma estilizada também nele. Para ficar com cara de quadrinho, ó. O que eu fiz? Eu pintei duas cores diferentes. Então, coloquei azul e laranja. E aí, lá na minha casa, tinha uns palitinhos de pirulito. Que estavam lá, porque eu usei em algum outro momento para alguma outra aula. E aí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de moldura, ó. Colei com cola branca. Pus uma gotinha de cola na pontinha do palito ou no meio. E coloquei no papelão e esperei secar. Precisa ter paciência para secar, tá bom? Então, ó. Ele vai ficar assim. E aí, você vai escolher qual é o carimbo que você vai colocar aqui. Eu vou escolher, então, ó. Um coração. Que eu já tinha feito. O triângulo, ó. Que eu também já tinha feito, inclusive, já usei. E uma flor, ó. Que é essa flor que eu fiz aqui de quatro pétalas. Vamos lá? Então, olha lá. Tá aqui o meu papelão. Do jeitinho que eu coloquei. Já secou. E aí, eu vou fazer assim. Olha a ideia que eu tive. Eu vou carimbar azul nesse pedaço que eu pintei de laranja. E vou carimbar de laranja nesse pedaço que eu fiz azul. Prof, será que eu posso colocar letras e escrever alguma coisa na minha placa, se eu quiser? Pode. Aí, você só tem que tomar cuidado na hora de fazer a letra, né? Pode usar os mesmos materiais. E aí, construir do jeito certinho a palavra que você quer. E aí, letra por letra. É melhor você fazer uma letra separada da outra. Vou começar, então, carimbando o coração aqui nessa parte laranja, ó. Então, eu vou colocar o coração aqui. Então, eu vou passar nele tinta azul. Nesse caso, agora, eu tô usando tinta guache, porque a gente está usando o papelão. Então, não é a tinta pra tecido. Então, eu pego aqui a minha tinta azul, que já tá aqui. Passo no coração. E vou fazer o carimbo lá na minha placa. Você pode fazer da forma como você quiser. Vários corações, apenas um. Aí, você precisa usar a sua imaginação e pesquisar também. Na internet, tem uma série de possibilidades, de jeitos que você pode decorar placas, camisetas. O que você achar melhor. Fiz, então, um coração azul no fundo laranja. Aqui em cima, então, eu vou colocar o triângulo. Lembra sempre de limpar o seu pincel quando você estiver utilizando a tinta, né? Por isso que eu deixei esse copinho com água aqui, pra poder limpar. E aí, quando eu for pegar a outra cor de tinta, não haverá problema de manchar. E aí, você faz a mesma coisa, né? Pega lá a tinta, coloca aqui, ó, em cima do isopor, com cuidado. E faz o carimbo. Vou colocar o carimbo aqui. Coloco ele posicionadinho aqui, seguro um pouquinho. E tiro. E, ó, tenho lá um carimbo laranja no fundo azul. E vou colocar também uma florzinha. O meu pincel sujou, vou trocar. Você pode usar o seu dedo também, não tem problema. Prove que em casa não tem nenhum pincel. Não tem problema nenhum. Use o seu próprio dedo, tá bom? Então, agora a gente vai pegar a tinta laranja e vai colocar aqui, nessa florzinha que eu fiz também com o isopor. Lembra que você pode usar também só o papelão pra fazer o carimbo, tá bom? Aí, você corta o carimbo na forma que você quiser no pedaço de papelão. E pode colar num outro pedaço de papelão, mas se você quiser também não precisa. Pronto, ó, coloquei a tinta aqui. E aí, vou carimbar também aqui nesta parte azul. Segura um pouquinho, não aperta demais pra tinta não se espalhar toda. E puxa com cuidado. E aí, você vai fazendo a composição que você quiser, né? Você pode fazer os desenhos que achar mais interessantes. A possibilidade dos desenhos pros carimbos é infinita. Vamos lá? Vou te dar mais uma sugestão. Olha só. Lá na minha casa, essa sacola reutilizável, a Eco Bag, que a gente usa pra ir ao mercado, ir à padaria, trazer as nossas compras, levar as nossas coisas, sem maltratar o meio ambiente, né? Por isso que elas têm esse nome de Eco Bag, porque são inteligentes e são reutilizáveis. São feitas de tecido. E aí, ela estava lá na minha casa e eu pensei, também posso colocar carimbos aqui. Tá vendo que ela tem essa cor que facilita bastante. Se na sua casa tiver alguma coisa parecida, você pede pra o responsável e também pode fazer os seus carimbos. Agora, a gente não vai usar aqueles carimbos que a gente fez com o isopor ou com o papelão. Eu vou te ensinar com a tampinha. Então, ó, eu peguei duas tampinhas que têm tamanhos diferentes. Você pode também utilizar aquelas de garrafa pet, as tampas que você achar aí. Pra tampa, existem duas possibilidades pra você usar. Você pode usar essa parte aqui fechada e passar tinta em toda essa superfície. Ou você pode também colocar só aqui, ó, ao redor da tampa e fazer apenas esse anel, né? Só esse círculo que vai ficar vazio de tinta dentro. E aí, depois, se você quiser colocar algo mais, também pode. Outra sugestão que eu tenho é que você pode fazer um aplique. O que é aplique, prof? É pegar um pedaço de tecido, fazer o carimbo e depois você vai precisar ou colar esse tecido em cima de uma superfície, de uma sacola, de um outro lugar. Ou costurá-lo, né? Costurar, talvez, seja um pouco mais complicado. A gente tem que usar materiais que podem ser perigosos. Então, eu sugiro que se você for usar apenas um pedaço de tecido, que você possa colar. Existem colas que são próprias pra tecido. E aí, você pode colar aqui. Nesse caso, eu não vou fazer isso. Eu vou carimbar direto na minha sacola. Vamos lá? Então, vamos lá. Ó, já coloquei a minha sacola aqui em cima com o tecido bem esticado. Então, tem que tomar esse cuidado de esticar. Por isso que é importante você ter uma superfície aí que seja bem lisa, né? Como a mesa aqui. Se estiver no chão, também vai funcionar bem. Não esquece que tem que forrar, tá bom? Pra não fazer sujir. Aí, olha só. Eu vou carimbar primeiro a parte cheia aqui da tampa. Então, eu vou passar tinta em toda essa superfície. Vou pegar o meu pincel. E aí, vou escolher agora a cor vermelha. Então, ó, a minha tinta pra tecido vermelha. E vou fazer a mesma coisa. Vou espalhar, ó, pela superfície da tampa. Bem direitinho ali, ó. Todo cuidado pra passar aqui em cima. A tampa tem a vantagem de ser um carimbo pronto, né? Então, você sempre tem esse círculo aí. Vai ficar sempre perfeitinho. A customização também tem esse objetivo. Nem sempre tudo vai ficar perfeito, né? Eu vou fazer aqui os pequenos círculos. E aí, cada bolsa vai ter a sua característica. Então, olha lá. A gente faz a mesma coisa. Passei a tinta. Coloco no tecido. Seguro um pouco com cuidado. E retiro. E aí, ó. Quando eu retiro. Está lá o círculo pronto. Viram só? Prof, mas não ficou todo vermelho. Não tem problema. Você pode deixar assim mesmo. Vou fazer mais um pra te mostrar. Agora com a tampa maior, ó. Vou pegar de novo o pincel. Agora vou usar a cor verde. Então, vou fazer um círculo verde. Vou usar de novo essa parte aqui, ó. Da superfície da tampa. Espalho por toda a superfície com cuidado. Escolho o lugar onde eu vou carimbar. Vocês perceberam que as tampas têm tamanhos diferentes. Então, os círculos, as bolas não ficarão iguais. Não terão o mesmo tamanho. Então, você pode usar diferentes tipos de tampa para produzir essa estampa. E aí, ó. Também carimbei com a cor verde aqui na minha sacola. E aí, você faz isso em toda a sacola. Para que ela fique toda carimbada. Muito bem. Olha lá. Finalizei, então, a minha bolsa. Coloquei vários carimbos. Você pode colocar o que quiser. E aí, ó. Vou te dar mais uma dica antes da gente finalizar. Eu usei a embalagem de ovo. Lembra que eu falei lá no começo? Parte dos materiais. É uma sugestão que você também pode usar como carimbo. Mais uma para que você tenha aí. Então, eu peguei a embalagem do ovo, ó. E separei uma única parte. Recortei ali e deixei assim. Fiz a mesma coisa. Passei tinta e fui carimbando no tecido. E aí, você também pode fazer isso no papel. Do mesmo jeito. Os carimbos, você pode criar com materiais diversos. Na minha casa, enquanto eu preparava aula, eu usei muitas coisas. Inclusive, a tampa dessa tinta aqui, ó. Que eu fiz. Esta forma que ficou aqui no nosso papel. Então, você pode observar os materiais. Normalmente, o lixo é um bom lugar para procurar, né? Mas não revirar o lixo. Pensar naquelas coisas que são recicláveis que você pode utilizar. Por exemplo, o fundo da garrafa PET também pode servir como um carimbo. Ele é um pouco maior. Então, você vai precisar de uma superfície maior. Ou papel, ou papelão, ou tecido. Lembrando sempre que a gente precisa deixar secar, né? Então, depois que você finalizar o seu trabalho. Você coloca em um lugar para poder secar. Ó, vou te mostrar mais uma coisa que eu fiz uma sugestão. Eu tinha essa toalha que estava lá nas minhas coisas que eu tinha ganhado um dia a dia dos professores. E aí, ela estava bordada com o meu nome. Ganhei de uma minha muito querida. E aí, eu tive também a ideia de fazer os carimbos junto com a minha filha. Inclusive, foi ela que fez. E aí, como a gente tinha feito o carimbo do pássaro, A gente carimbou o pássaro e também aquele das flores. Coloquei aqui na minha toalha. Deixei secar, essa já secou. E aí, agora eu tenho uma toalha que é só minha, personalizada. Ninguém mais vai encontrar uma toalha assim com passarinhos e flores por aí. Porque eu fiz e deixei ela customizada do meu jeito. Você pode fazer várias coisas. É só usar a imaginação. Eu aqui te ensinei hoje um pouco sobre como fazer o carimbo. Tentando fazer sempre uma conexão com essa herança que veio dos africanos, né? Do povo lá de Gana. E aí, a gente tentou recriar essa ideia dos carimbos adinkras. Se você quiser pesquisar na internet, também pode. Vai procurar por esses símbolos. E vai ver que tem vários deles que podem ser reproduzidos como carimbo. E aí, você pode utilizá-los também aí nas suas produções. Mas, use a sua imaginação para poder criar tudo o que você quiser. Customizar é bom porque são ideias ótimas para você, por exemplo, dar presente para alguém muito especial. Porque é um presente que você mesmo produziu, né? Não foi só até a loja e comprou. Você teve todo o cuidado, todo esse trabalho aqui para poder produzir um presente especial para alguém. É sempre muito legal dar algo assim, personalizado. Bom, a nossa aula está terminando, né? Eu espero que você fique bem, que continue se cuidando. Eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar e a gente vai poder fazer tudo novamente. Ir à escola, encontrar com os amigos. E aí, quem sabe, você não tenha produzido muitas coisas a partir de tudo que a gente aprendeu hoje, né? Fica bem, se cuida. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho